Aston Martin DBS Super Ledger chega com motor V12 de 725 cavalos. Ele é o mais potente e rápido já produzido em série pela Aston Martin. O inédito DBS Super Ledger que chega para se posicionar no topo da gama. O nome DBS faz referência a um modelo icônico lançado pela empresa em 1967, enquanto o sobrenome Super Ledger significa super leve, o que denuncia que o modelo traz materiais mais leves em sua construção. Ele chega para substituir o Aston Martin Vanquish S e segue a filosofia do DB11. Também é que o motor é o mesmo V12 biturbo de 5.2 litros, mas com mudanças para gerar ainda mais potência e torque. São nada mais que 725 cavalos de potência, a 6.500 rotações por minuto e pesados 91,8 kgfm de torque. Ele está associado ao câmbio automático ZF de 8 marchas. De acordo com dados da Aston Martin, o novo bólido é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,4 segundos e alcançar a velocidade máxima de 340 km por hora. O DBS Super Ledger é marcado pela grade frontal com formato maior, novo conjunto de faróis e lanternas com recorte diferenciado, capô com formato mais proeminente, laterais com novos vincos e ainda a ausência do logotipo da Aston Martin na tampa traseira, pois ao invés dele, há o nome da marca por extenso, algo exclusivo entre os modelos da empresa. O conjunto inclui também um sistema de exaustão quádruplo, que emite um ruído ainda mais intenso, além de um novo difusor dianteiro, difusor traseiro exclusivo, aerofólio traseiro, aeroblade 2, rodas de 21 polegadas com pneus Pirelli P0, freios de carbono cerâmica, suspensão adaptativa, sistema de vetorização de torque, diferencial mecânico, entre outros. A Aston Martin informa que o novo DBS Superledger gera 60 kg de downforce na frente e 120 kg atrás. O peso seco do superesportivo é de 1.693 kg. O novo Aston Martin DBS Superledger estará disponível por apenas 225 mil libras externas. E aí O segundo Aston Martin DBS Superledger